Na linha, senador, vossa excelência, Estado, o ministro Barroso agora, é a opinião da maioria, não é mais o regimento, é a lei. Eu quero lembrar que eu fui o autor dessa proposta regimental. É verdade. Então, eu prefiro a lei do que a opinião eventual da maioria. Muito bem, senador Riquel, mas na verdade...